Oração da manhã e para todo dia 6 de agosto de 2023, domingo, oração de Nosso Senhor do Bom Fim para a Sua proteção e milagres, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Olá, amado grupo. Hoje é domingo, dia em que muitos descansam da semana de trabalho, que seu domingo receba muitas graças, harmonia e felicidade do Senhor. Oramos para que você tenha um ótimo dia de repouso junto à sua família, recuperando suas energias para a semana que amanhã se inicia, para aqueles que trabalham no dia de hoje e que sairão de seus lares. Oramos para que seus passos sejam acompanhados e guardados por Deus, que a proteção do Senhor esteja contigo em todos os lugares em que você for. Nossa frase do dia é, a misericórdia é a verdadeira força que pode salvar o ser humano e o mundo, do Papa Francisco. Precisamos orar todos os dias pedindo a Deus que nos ensine a ser misericordiosos com todos que nos cercam. Amém. Amém. Deixem agora seus pedidos nos comentários e entregue a nosso Senhor do bom fim todas as suas causas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Deus, derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração de nosso Senhor do Bom Fim Meu Senhor do Bom Fim que sobre as águas andastes, hoje estás entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, treme o coração dos meus inimigos. Quando para mim olharem eu os bens em cruz e eles não benzem a mim. Entre o sol e a lua e as estrelas e as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na travessia avisto os meus inimigos. Meu Deus, o que eu faço com eles? Com o manto da Virgem Maria Santíssima sou coberto, Com o sâme do nosso Senhor Jesus Cristo sou valido. Se quiserem me atirar, Água pelo cano da arma há de correr, Assim como correu o leite do peito de Maria Santíssima para a boca do seu adorado Filho. E outras armas que para me levantarem ficarão suspensas no ar e não me atingirão. Assim como ficou Maria Santíssima no pé da cruz esperando o seu bendito Filho. Corda que em mim botar nos pés há de cair, Porta que me trancar há de se abrir, Assim como se abriu o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo para ele subir aos céus. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, Com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Hoje, Senhor, de um modo especial, Quero pedir a cura de todo tipo de doença, Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, Não queres a doença, Que é a ausência da saúde, Porque és o bem puro. Opera, em mim, Uma profunda cura física e espiritual, Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, Ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, E no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, Que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, Meu Deus, E já sou grata, Humildemente, Por toda a obra que estás realizando em meu espírito, Meu coração, E em meu corpo, Neste momento, Além de mim, Senhor, Quero também apresentar, Todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, Sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, Vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, Eu te bendigo, Porque clamei a Ti, E Tu me ouviste. Minha alma, Por Tuas mãos benditas, Foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, Pela saúde que já estou recebendo, E a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de domingo, Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra do mês de agosto, Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida. A cada dia, A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma. Eu abraço o presente e confio no futuro. Mântra de 2023, assim seja. Mântra de 2023. O universo conspira em meu favor e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Agora a sua vida está protegida e amparada, fortalecida e próspera em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.